Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui a primeira compra realizada no site Gear Vita, temos um fone da Redmi, o Redmi AirDots, que é a linha mais econômica da Xiaomi, tem o link também, cuponzinho de desconto pra ele, tá saindo de graça esse fone, cara, R$90, R$92,00, mais o frete que tá barato, essa loja tá cobrando barato. Dica, não peguem DHL para o Brasil, eu peguei aqui, pra mim é tranquilo, mas não peguem aí, vocês vão ser taxados, vão ser tributados, peguem pelas outras opções de frete que vai chegar pra você rapidão, não vai ter taxa, não vai ter tributo e você vai ficar tranquilo. A Gear Vita só aceita, por enquanto, pagamento à vista via Paypal, então em breve eles devem estar disponibilizando também parcelamento pelo cartão de crédito nacional. Todos os links vão estar aqui embaixo, vou deixar os links também de outras opções de fones de ouvido, pra vocês que curtem, assim como eu, que gostam de músicas. Vamos abrir aqui pra gente ver o padrão de embalagem que eles mandam, tá aí, protegido, mas nem tanto, né, pelo menos vem alguma coisa. Tá aqui o fone, ó, AirDots, Redmi, a caixinha, aqui ele fala do carregamento, aqui o Bluetooth 5.0 e dois fonezinhos, a caixinha carregadora com dois fones. Aqui tudo em chinês também não vai ter como entender isso, né. Vamos abrir aqui a caixinha, vamos soltar aqui, vamos ver o que vem aqui dentro. Aqui temos a caixinha carregadora, que a gente tem mais aqui. Ah, as borrachinhas, ó, bacana isso. As borrachinhas pra você colocar de acordo com o tamanho do seu ouvido. Aqui embaixo, não temos mais nada, somente o manual, que está todo em chinês. Sim, não tem a opção dele em inglês. E os fones devem estar aqui dentro, pelo menos espero, né. Aqui, ó, vocês já podem ver a logo da Xiaomi aqui, na case, tá vendo? É o Redmi, mas é da Xiaomi. Aqui embaixo, algumas especificações. Ah, então aqui os fones, ó. Inclusive, abrir aqui ele já tá piscando aqui. Vamos pegar ele. A casezinha só tem realmente a conexão pro carregamento. Aqui atrás, ó, conexão micro USB pra você carregar a case. E aqui estão os fones, ó. Temos somente a conexão pro carregamento, a borrachinha, que eu acho bacana isso. Aqui na parte de baixo, ó, tão vendo o buraquinho aqui, ó, o microfone. Dos dois lados a gente tem o microfone. Tá vendo? Dos dois lados, nos dois fones, tem o microfone. Eu tenho aqui já, ó, pra quem acompanha o canal, esse aqui é o AirDots também, da Xiaomi, só que não é da linha Redmi. Esse aqui é o da Xiaomi mesmo. E a diferença deles, ó, ele é maior, inclusive, do que o preto ali. Ó. Vocês podem ver aqui a diferença de tamanho deles, né? O branco, ele é maior. E a diferença é que o branco, ele é touch. As funções dele você muda aqui no touch. E o preto aqui, ó, da Redmi, é um botão, entendeu? Ele não é touchscreen. Você aperta, ó, é um botão suave, mas é um botãozinho que você precisa pressioná-lo ao invés de encostar só como é do AirDots normal. Vou colocar ele no ouvido aqui e vou mostrar pra vocês funcionando. E aí O que é isso? O que é isso? Um toque, você pressiona uma vez, pressionei uma vez aqui, é play e pause. Pressionei uma vez, play. Pressionei de novo, pause. Ele é também pareável com dispositivos da Apple e Android. Então, tanto com o iPhone quanto com o Android, ele vai parear e vai funcionar normal. Dois toques, um, dois, ele aciona o assistente de voz. No caso do iPhone, ele aciona a Siri e o Android aciona o Google Assistente. Tanto de um lado quanto do outro, as funções são iguais. Não tem a função também de passar a música, de mudar a faixa para frente ou para trás e nem de aumentar ou baixar o volume. Não tem essa função. Mas, pelo preço, galera, eu gostei muito, muito desse fonezinho. E, particularmente, gostei dele por conta da borrachinha, que adapta bem no ouvido. Você consegue mudar, ela tem as opções ali. Então, dá uma vedação maior, uma qualidade de som muito boa, grave muito bom, um som bem definido. O pessoal usa muito essa expressão de som bem separado. E é exatamente isso. Você consegue definir bem graves, médios, agudos, te distinguir de forma bem tranquila. E uma qualidade boa, um volume alto, um som alto. Pelo valor que cobram por esse fone aqui, eu julgo ser o melhor custo-benefício dessa nova era de fones de ouvido, que é a Bluetooth. E com a case carregadora, com a caixinha. Pelo preço dele, não tem melhor opção hoje no mercado. E eu, particularmente, prefiro essa função do botão. Ele é suave, ele não é duro, nada. Para mim, é melhor, mais funcional do que ser a função touch. A função touch, às vezes, você vai ajeitar o fone e ele já acha que você está encostando para fazer, acionar o comando. E não, aí você tem que tirar, botar de novo. Então, você ter o botão, te dar uma precisão maior nos comandos, você vai acionar aqui no seu fone de ouvido. Eu gostei muito desse Redmi, indico para vocês. Links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto da Gear Vita, onde eu comprei, como de outros sites também, o que tiver mais barato, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima.